Ah, e agora? E a sociedade Pra mal acostumar Tem mulher que quer amor Faz a minha voz Jovem! Eu me apaixonei E tem uma mulher certa Que gosta da furtare Que gosta do que não pega E a sociedade Pra mal acostumar Tem mulher que quer amor Faz a minha voz Jovem! Eu me apaixonei 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 Eu me apaixonei